e salve galerinha do meu canal sejam todos bem vindos para mais um vídeo mas primeiramente um bom dia um boa noite e também um boa tarde independente de que hora você esteja vendo este vídeo galera e também que deus possa estar abençoando todos nós e que nós temos uma ótima início de semana galera o dogo vai estar usando aqui pra tá fazendo um infinitimude só o tiramadara então dogo só vai estar usando tiramadara o dogo só vai estar usando o tiramadara e quem que é mais roubado se é o itachi é o madara ou é o sasuke na minha opinião ainda continua sendo itachi porque futuramente pode estar vindo uma orb para ele aí está sendo mais roubada e sendo o personagem mais insano do jogo aí na forma de dar bairro né isso mesmo da bairro porque ele já é meta aí no elemental aí né pra tá colocando em campo ele dá muito dano aí usando o seu bairro né fumaça negra na chama negra na verdade fumaça não chama negra né que é uma uma chama aí espetacular mais insana que a chama normal não então dogo vai dar uma farmada ali e vai dar uma nostalgia e a gente já volta com pra vocês beleza lindões e voltamos aqui galerinha insana conseguimos dar aquela farmada espetacular aí né galera já conseguimos bater 500 milhões de dano aí já vamos conseguir as 300 gemas garantidas aí e nós vai estar vendo a diferença que o dogo vai dar o último upgrade aqui no sasuke né pronto aí eu dou o último upgrade e os personagens já estão começando a passar o dovo vai ligar aqui um pouquinho do efeito aqui para dar uma alagada no pc e se os pc do dogo no explodir ó ó agora olha eles atacando é atacando vamos subir aqui de cima e vamos ver como que é o ataque deles aí né ó peraí aí ó nós agora olha lá olha lá como o ataque do suzanão é os três suzanão é só o tia em campo aí é só sasuke o tia madara o tia e o sasuke o tia né o itachi né como alguém sabe alguém não a maioria sabe e o do que gosta mais do itachi e do anime de dragon ball né de dragon ball ai pensaram né do anime de naruto né e o do que gosta aí mais do goku do anime de naruto é buguei a mente dos seis agora né de um tute né de um tute né é mais ou menos não tá querendo bugar não é velho é doida é né aí ó e como é o suzanão deles aí ó qual vocês acham mais bonito o suzano e na minha opinião o suzano do sasuke tá sendo o mais bonito aí literalmente né porque ele tem a zona ele é uma cor bonita que tem na roupinha do dogo né a cor roxa o dogo também gosta do azul do que também gosta do vermelho né mas é claro que a gente sempre tem uma de preferência né que é o roxo a corzinha roxa ainda como você pode ver até a camiseta do dogo é roxa e o sasuke vem na literalmente na cor roxa e suzanão roxo né então é tudo roxo né pra gente parar um pouco de falar de roxo a gente vai tá falando da cor roxa aqui né e do que você gosta de bugar o sistema né então aqui vão tá mostrando um pouquinho a diferença do poder deles ó o itaxa e sem tá no level 175 ele tá dando aí 930 mil 95 de range 8 segundos pro ataque né o itaxa ele tá dando aí um milhão e quatrocentos mil 1140 de range 6 segundos quando 45 pro ataque agora o sasuke ele tá dando um milhão duzentos e três daí em 59 de range 6 segundos pro ataque só lembrando que o sasuke ele tá no level 175 né o madara ele tá no level 89 e o itaxa level 150 aí né eu acho que a gente vai estar indo de f aí agora mas já conseguindo bater os 500 milhões já tá bom já estão conseguindo o xp aí né pra gente tá evoluindo os personagens para level 175 e vamos tá ganhando 300 gemas aí né pra quem não sabe aí né tem tipo uma pequena aí é missão de por dia né então você bate 500 milhões de dano por dia você ganha 300 gemas você pode coletar lá na tarefa 300 gemas aí concluído aí os 500 milhões de dano aí né então ó o dougo já conseguiu bater 732 milhões aí né olha que top né velho se usa não isso já não bate velho imagina imagina futura obra o sasuke futura obra o itaxa e futura obra o madara né imagina e por o naruto né não podemos esquecer do naruto também do kakashi né que também eles têm o suzano tem a kurama o kakashi tem o suzano né aí aqui tá o suzanão do itaxa e do madara e do sasuke aí né perdi mano aqui né galera ó fomos e é por falar matou ainda antes de morrer velho é doido hein no último segundo ó o fó o outro também no último segundo o outro também no último segundo o meu mesmo que morre no último segundo não morra ainda tá com ele o o madara tá com ele por último ele e o sasuke ó eita eita pegar o tanto se pegar não vai até não apareceu mas então é isso aí né galera o vídeo vai sendo por aqui se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho e também deixe seu comentário positivo que vai estar ajudando do demais obrigado por ter assistido esse vídeo estamos juntos vamos embora é nós fui